Todos se perguntam sobre a maçonaria. Maçons, Nova Ordem Mundial, Illuminates, isso é tudo um grande bolo onde eles misturam tudo e fazem a mesma história. Porém, não. Vamos falar nesse vídeo sobre as principais teorias envolvendo a maçonaria. Então segura aí que o vídeo de hoje é daqueles pra causar arrepios, meus queridos. Solta a vinheta! Se você é novo nesse canal, deixe seu joinha, inscreva-se, ative as notificações que hoje o bicho vai pegar por aqui. Mas claro, né, antes eu tenho que falar um pouquinho sobre esta delícia que eu estou vestindo. E claro, eu tô aqui pra falar também da nossa parceira, a Insider. Se você quer uma camiseta com tecnologia, você quer uma camiseta que tenha tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia, que é praticidade, desamassa no corpo, repele líquidos. Tudo isso, tanto pro trabalho, dia a dia, casual, mundo fitness, né? Afinal, hoje em dia, precisamos ser saudáveis. Sempre na frente do computador não dá. E claro, a Insider está aqui pra você. Então, corre aqui no nosso canal, com essa parceria, a gente dá um descontão em todo o site da Insider. O cupom tá aqui aparecendo no vídeo pra você e o link pra compra aqui embaixo, você vai direto pro site e já vem direto o cupom junto pra você utilizar nas suas compras, beleza? Então, queremos agradecer aqui a Insider, que tá patrocinando e está ajudando esse canal a continuar aqui, trazendo esse tipo de informação, tecnologia, no mínimo, alienígena nesse tipo de material, leve, livre e solta. Isso é Insider, isso é tecnologia pro dia a dia, pra facilitar a nossa vida. Em uma carta de 1884, o Papa Leão XIII denunciou o grupo como uma conspiração satânica contra a Igreja Católica. Cem anos depois, o jornalista Stephen Knight usou este documento em entrevistas com maçons para alegar que eles são, sim, uma seita religiosa. Sua divindade seria Jabelon, mistura de Jeová, o deus judaico-cristão, Baal, o deus bode dos cananeus, e Osíris, o deus egípcio da morte. Mas será mesmo? Embora citasse os maçons, as cartas papal, na verdade, eram direcionadas a todos que se opunham à ligação entre a Igreja e o Estado. Uma tendência que, naquele momento, ganhava força no mundo todo. E segundo maçons entrevistados por Knight, Jalulon, que se aparece brevemente no Sagrado Arco Real, é um símbolo de aceitação a membros de diferentes religiões. O jornalista Stephen Knight também alegava que o serial killer famoso Jack, o estripador, era um maçom de alto grau. Sir William Gould, médico da Rainha Vitória. Seus crimes teriam sido ordenados pela cúpula maçônica para acobertar um casamento ilegítimo do príncipe Albert Victor com a prostituta Annie Croke. Infiltrada na polícia, a maçonaria também atrapalhou as investigações. Mas será mesmo? O próprio livro de Knight, que depois inspirou a novela famosa chamada Do Inferno, de Alan Moore, já admite que a teoria parece fabulosa demais para ser plausível. Durante anos, outros investigadores notórios de assassinos como Whitechapel apontaram vários furos nesse roteiro. O mais importante é que não há evidências alguma de que Sir William Gould era de fato maçom. E muito menos que era de fato Jack, o estripador. A maçonaria vem muito antes disso, pessoal. Além das igrejas, além do Vaticano, além de muitas outras coisas, eram grupos poderosíssimos que comandavam tudo. Hoje o que a gente vê de empresas poderosíssimas mundo afora sempre tem a pitada maçônica em todas elas. A gente sabe disso e não é um segredo, não é mais um clube do bolinha. Todo mundo vê, é escrachado o negócio das reuniões que eles têm para todo lado. Até em vários pontos parece que ficou até meio manjado demais e algo tão fictício que já não parece fazer mais parte de todo esse processo que acontecia lá no passado. O comerciante norte-americano William Morgan teve uma relação turbulenta com o grupo. Depois de um desentendimento na tentativa de fundar sua loja na cidade de Batavia em 1826, esse suposto mestre rompeu com a irmandade e prometeu revelar seus segredos em um livro. Desapareceu logo após fazer essa ameaça. Supostamente foi morto pelos maçons de Batavia. Mas será mesmo? O sumiço de Morgan pode ter sido exagerado para semear um sentimento anti-maçom com intenções políticas. Em 1828, o jornalista Torlov Wett criou o Partido Anti-Maçom, uma oposição ao presidente Andrew Jackson, que fazia parte da ordem. Há também quem alegue que mesmo que Morgan tenha sido assassinado, sua morte não foi necessariamente a mando da ordem. João Paulo I morreu em um suposto ataque cardíaco 33 dias após ser nomeado Papa, em agosto de 1978. Conspiradores acreditam que ele foi envenenado porque percebeu que o Vaticano estava cheio de maçons infiltrados. O estupim dessa descoberta foi um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro do Banco do Vaticano, amplamente registrado pela imprensa mundial. E será mesmo? O escândalo financeiro envolvia também o Banco Ambrosiano, cujo presidente Roberto Calvi realmente fazia parte da loja Propaganda Du. Mas ela já havia sido considerada clandestina pelo Grande Oriente na Itália em 1976. E ninguém conseguiu provas contundentes de que a maçonaria estava envolvida no trambique da morte do pontífice. Mas sabemos que o Vaticano é uma grande e imensa loja maçônica. Loja é o modo que eles têm de falar do grupo deles, do local aonde eles se encontram. E eu não duvido de nada que o Vaticano é praticamente maçom. Temos mais uma teoria pra falar, porém essa a gente não pode falar aqui, o YouTube não deixa falar sobre isso. É sobre uma data de dois números bem parecidos, com dois prédios bem parecidos, e que envolve sim, grandiosamente, os principais bancos e donos do mundo. E sim, claro, maçons. Mas não podemos falar aqui. Então, deixa pra outra hora. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Confiram lá no blog, verdademundial.com.br, tá tudo lá. Não preciso falar sobre isso aqui, mas lá tem todas as deixas sobre essa história toda. A teoria da conspiração mais proeminente alega que os maçons, que encabeçaram a independência e a fundação dos Estados Unidos, estavam dando início a um projeto gradual de dominação mundial. Nas notas de um dólar, o olho que tudo vê. No topo de uma pirâmide, a frase Nova Ordem das Eras, em latim. Seria um recado ao mundo pertencendo, então, à maçonaria. Mas será mesmo? A teoria da nova ordem mundial ganha impulso com a globalização no fim do século XX, o que reflete um desconforto com o mundo cada vez mais conectado e homogêneo. E embora existam vários autores que apontem diferentes líderes por trás dos planos de dominação mundial, os maçons, os iluminatis, os reptilianos, ninguém, na verdade, forneceu evidências conclusivas de nada. Até mesmo a chegada do homem à lua já foi alvo dessas conspirações. Um ponto em que as conspirações se cruzam à chegada do homem à lua, há teorias em que a maçonaria usou a viagem para realizar rituais pagãos, e que os astronautas Buzz Aldrin teria plantado uma bandeira do rito escocês lá. Outras sugerem que os maçons arquitetaram a missão Apolo 11. Seu verdadeiro objetivo era analisar estruturas alienígenas do lado escuro da lua. Mas será mesmo? Não é muita ficção, não é muita mente criativa em tudo isso? A conspiração remonta à medição da revista New York Age, de 1969, que o gerente da NASA, Kennedy, dizia haver vários maçons na instituição. Mas isso não chega a ser um segredo. A Ordem sempre se orgulhou de estar envolvida em avanços científicos. É aquilo que eu comentei antes, pessoal. Eles não têm mistério nenhum. Eles estão em todos os grandes meios onde tem muita grana. E eles têm orgulho disso. Numa entrevista em 2009, Aldrin disse que houve sim um pedido para levar a bandeira para a lua. Mas ele se recusou a fazer isso. Até porque isso envolveria, então, uma... digamos assim, uma religião. Não é uma religião, é um tipo de seita. Não, não é uma seita. É o quê, então? É um tipo de grupo muito seleto. E colocar isso lá na lua geraria muitos conflitos aqui na Terra. Então, o astronauta resolveu não fazer isso. Mas que os maçons estão em todos os grandes momentos da nossa história, isso não tenham dúvidas, pessoal. Isso são um grupo de elite querendo comandar as coisas. E aí, onde tem guerra, onde tem mudanças na sociedade, lá estão eles fazendo a sua parte. E claro, né, vou querer o seu comentário aqui embaixo. O que você acha dessas histórias incríveis sobre a maçonaria durante o decorrer das décadas aqui na nossa história. Comente aqui embaixo, compartilhe com mais pessoas. Leve para quem ainda não sabe desses fatos curiosos. E claro, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar seu joinha. E conferir o nosso parceiro, a Insider, com suas camisas espetaculares. Descontão, só usar o cupom VERDADEMUNDIAL e ser feliz na loja. Link tá aqui embaixo. Corre e aproveita. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu. E aí, gente.